O concerto de hoje vai ser uma viagem entre música clássica, digamos erudita, em que começamos no Marroco, atravessamos o classicismo, e depois uma segunda parte dedicada à música portuguesa. Esta orquestra é portuguesa, esta orquestra é de Lisboa. Vamos também tocar um medley, portanto um conjunto de temas populares portugueses e acabamos com fatos que realmente são a música tradicional de Lisboa. Na orquestra nós trabalhamos muito estas questões da diversidade, da proximidade. Nós temos aqui uma diversidade muito grande, também cultural e religiosa. Temos jovens que são muçulmanos, temos jovens hindus. Portanto, aqui nós queremos sobretudo, nesta quadra, para os que estão mais ligados com a tradição cristã e do Natal, também trazer isso em relevo, mas sobretudo ser um momento de partilha. Um momento em que as pessoas se sentem mais próximas. Tudo isso só pode tornar ainda mais interessante o trabalho, a multiculturalidade da orquestra. Temos alunos oriundos da Índia, de vários países africanos, lusófonos, maioritariamente. Qualquer iniciativa que temos acompanhado, uma iniciativa que as equipas que dinamizam e que operacionalizam, sentem como relevante e o Conselho de Administração, assim, também o tem apoiado. Não é só para clientes, é um presente, é um momento de partilha. Esta altura do ano é sempre um motivo, temos um contexto mais facilitado de partilhar e partilhar com a cultura, com a arte, com a educação. São momentos em que a Caixa consegue mostrar-se mais genuinamente com a sua comunidade. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto